Salve, salve família, desse jeitão, a gente do CDJ tá na voz, aqui mano, tá lançando aí um vídeo aí, dá uma rima na hora aí, tô ligado, menino do VT da Serra, moleque, mil graus, tá fraco, daquele jeitão, vai segurando, espero que vocês gostem, deixa o like, serve, compartilha aí, mano, é nóis, tamo junto. É o vagabundo, é o vagabundo, é o vagabundo, é o vagabundo, solta a girar com dança, mora na rua de baixo, ela na rua de baixo, ela na rua de baixo, nunca doque ela pro baixo, ela rebola no sangue, ela não sabe o que eu faço, mas quer viver minha vida, mas quer viver minha vida, mas quer viver minha vida, ah, eu tô vagabundo, Ela brota, brota, brota no QG, lutaria, vai rolar, até o dia amanhecer, se tua mãe te perdoa, cê fala e pica com a G, que o vagabundo vai gostar, então pode brincar, As três da madrugada, se ninguém é sem a parada, ela brota no WhatsApp, fazendo vídeo se envelar, gostando até pô, patroquinha do mal, sabe que a cidade joga, os moleque, forte, ela é foda, não, 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 não. Pergadam a rapaziada, bagulho tá fluido, só me meto na parada, eu falo mesmo, é vagabundo, não, 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 não. Pitbull, sem coleira, mete, mete a noite inteira Sua mente é só besteira, às quatro horas madeirada Se liga, se é a parada, olha só, vou te falar Ai, não venha, se tá ligado, o que cê quer mesmo é me dar O bagulho aqui é esse, putaria ao extremo Moleque é fera mesmo, mete, mete, joga, der Se engravidar, essa é a parada, não quero saber Vai ficar largada, pitbull, sem coleira, essa frase que eu falei Se não conheceu, tá ligado, eu sou lindo Quer falar demais, fala mesmo, é só besteira Jota aqui na base, sexo a noite inteira Pega na visão, segura o papo, agira a produção Pega a tarde no reinado, bloque todo na parada É uma função, na mente tomando no batidão Do sistema nós botando pra correr Sinceridade que nós tem aqui a pra que Boa no punk, mas nunca que lhe perca Escoltando sua voz me seca É vagabundo, é vagabundo, é vagabundo É vagabundo, é vagabundo É vagabundo, vagabundo, vagabundo Boladão naquele sexto, é ma progredir que o bagulho foi Estou vendo que nós vai latinar o bagulho Mas vou me chamar de vagabundo Me chamar de balde que eu te pego Vagabundo é um caralho, se liga Essa é a parada, se liga nessa responsa Que eu falo de madrugada Se falar demais, sua mãe também se consta Sal, sal, família Desse jeitão aqui, agir na voz Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like de vocês Nós estamos juntos, fé em Deus Deus abençoe cada um de vocês Fui